E aí eu lembro de um tio meu falando assim Lucas, mas você largou a faculdade, você trabalhava já e você vai fazer vídeo no YouTube, você acha que isso dá futuro? Amigos dos meus paizinhos em casa, colegas meus de faculdade também falavam, nossa, mas você tem certeza disso? Você estava tão encaminhado e ninguém acreditou, ninguém acreditou Em 2018 a gente tinha feito 3 mil faturado no ano e em 2020 a gente fez 1 milhão e 800 mil Podcast Faixa Marrom Uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias famoso 6 em 7 Hoje eu estou aqui com a Sueli e se não me engano com seu filho Lucas Acertei? Sim Acertou Mãe e filho Gente, Sueli, Lucas, quem foi que me conheceu? Foi a mãe ou foi o filho? Quem me conheceu primeiro? Fui eu Sueli, conta pra mim como é que foi isso Foi muito louco Tem toda uma história por trás Mas quem apresentou você pra nós Foi Daniel e a Paula, do autor da própria saúde Eles são amigos nossos Uau, faixas pretas, né? Inclusive foram entrevistados já no podcast Faixa Preta Sim Nós moramos na mesma cidade Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo Vocês são do litoral, litoral mesmo Litoral mesmo Moramos agora Nós somos de São Paulo, né? Que legal Que legal E vem cá Quando eles falaram pra você, o Daniel e a Ana Paula O que que eles falaram? Como é que eles falaram? Olha, porque é assim O Daniel, ele Lá em 2016 Ele gravava os CPLs na minha casa Já tem um jardim e tudo mais Você era a vizinha que ele estacionava o carro na frente pra subir? Não, não Não, mas ele já foi lá pra... Não, mas ele ia pra... Ele fazia lá Às vezes as lives em casa Acontecia porque não tinha a mesma internet Mas ele fazia as gravações Porque eu tinha... Tenho, né? Um jardim muito grande E ele fazia a... No começo As plantas Tudo na minha cozinha Então foi lá o... Bem lá no comecinho Que legal E aí, e aí? Conta pra mim E aí, o Daniel Como eu sou designer de interiores Aí algumas vezes ele falou Felice, eu não tenho interesse e tal E eu falei Eu não Quem tem o dom da palavra é você Porque o Daniel, assim A gente aprecia muito Ele é um artista A gente tem um carinho muito especial por eles todos Ele, a Paula, né? Eu falei Jamais Mas eu não me enterei muito Eu já tinha este visto Mas, assim, aparecia de vez em quando, né? Pessoal Aquela carinha E aí Não sai não E tudo mais Mas eu não tinha me interessado E aí o Daniel falava Nossa, Felice Você faz um trabalho tão legal Você não tem interesse E eu Não Mas eu nem me interessei em saber Aí um belo dia É... Tem uma história antes Eu como decoradora Trabalhando em São Paulo E tudo mais E aí o... A gente veio morar aqui em Caraguatatuba E as coisas Na verdade Tinha uma razão Eu vim pra cá Mas queria trazer meu marido Porque as coisas não estavam muito bem Lá em São Paulo Pra ele no trabalho Ele tava muito cansado Estressado e tudo mais E aí ele falava Eu vou morrer Eu vou morrer Porque dirigia Ele tinha Taquicista Taquicista em um hotel E trabalhava 14 horas Aquela loucura toda E ele falava Eu não vou aguentar Não tô aguentando Eu Profissionalmente Estava bem Mas ele não estava bem E como nós tínhamos uma casa aqui Em Caraguatatuba Acabei Acabei que eu vim pra cá Por conta De me envolver com política Ser candidata Vereadora E tudo mais E aí vim pra cá E o Caetano ficou em São Paulo E eu vim pra cá Com o Lucas pequenininho Tinha uns 8, 9 anos Caetano é o seu marido Desculpe É meu marido E aí Eu Acabei vindo pra cá Depois construí aqui Um prédio Uma loja Que depois Não deu certo E Fui Ser corretora De imóveis Foi assim As coisas muito loucas na vida E aí Eu estou com o meu amigo Daniel Um dia Um casamento Numa sexta-feira Aí Daniel Chega com a Paula Eu estou lá sentada Ele vem conversar comigo Tudo bem Minha amiga Tal, tal, tal Falei Olha Não sou mais corretora Já entreguei Eu era sócia de uma pessoa Falei Os negócios não estão bem E eu não sei o que eu vou fazer Na minha vida Aí ele começou a contar Exatamente Porque ele ia em casa Gravava Mas eu não sabia exatamente Como é que funcionava E aí ele começou a contar Nos detalhes Aí ele falava assim pra mim Sueli Dá uma olhada Tá vendo todo mundo aí Essa conversa Esse pessoal O que eu estou te falando aqui É um mundo paralelo Não tem nada a ver Com o que está acontecendo aqui E eu lá Só atenta E ele falou assim Só que tem uma coisa O Lucas Que é o Lucas Nesse meio tempo Já estava morando em São Paulo Fazendo faculdade O Lucas Precisa vir pra cá Ele precisa te ajudar E o Caetano Ele tem que te apoiar Mas o Caetano já estava me apoiando Antes em outras coisas Mas nisso falei Bom Aí eu chamei o Caetano Do canto Falei Agora A gente precisa conversar Falei pra ele O Daniel pediu pra gente Passar na casa dele No final de semana Aí eu ligo Pro Lucas Que está em São Paulo Eu falei Lucas Preciso que você desça Que a gente precisa conversar Com você, meu filho Ele queria saber por quê Falei É porque Eu vou começar a fazer uns vídeos Eu falei Como assim? Eu vou precisar de você Eu achei que minha mãe Estava ficando doida Eu falei Está doido Vou fazer vídeo no YouTube Eu tinha acabado De terminar a faculdade Estava fazendo uma outra Uma complementação E eu falei assim Vou fazer vídeo no YouTube Fazer piadinha A chata que era Fazer vídeo de piada De ficar zoando no YouTube E as suas faculdades Foram de que, Lucas? Eu fiz A primeira faculdade Eu fiz Uma faculdade de tecnologia Sou tecnólogo em soldagem E a segunda Eu estava em engenharia mecânica Estava no último ano Show E aí a sua mãe Te convida para fazer vídeo no YouTube Aí chegou Mas você desceu? Aí ele desceu Eu desci E a gente foi no dia seguinte De manhã Na casa do Daniel Não lembro se era sábado Se era domingo Domingo Porque no sábado Eu trabalhava Enquanto eu estava na faculdade Eu tinha estágio E tudo mais Mas eu trabalhava com um táxi Que era do meu pai Enquanto ele estava aqui com minha mãe Eu ficava no táxi E nesse dia eu tinha um cliente à noite E aí eu desci No dia seguinte de manhã Ah não Desci à noite No dia seguinte de manhã A gente foi no Daniel E aí ele contou pra gente Ele mostrou Como é que funcionava a fórmula O que que era Ele ainda estava Meio que no começo Acho que ele tinha acabado De entrar pro Insider Na época Mas assim Foi bem quando ele entrou E aí ele começou a contar pra gente E eu nunca mais voltei pra São Paulo Naquele final de semana Eu já fiquei Caraguá O mais louco O mais louco Então peraí 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 Então ele contou de tal jeito Ele mostrou de tal jeito A parada pra vocês Que você tomou a atitude De não voltar Pra São Paulo Eu nem tranquei a faculdade Eu já fiquei direto Ele não voltou mais Pra São Paulo Agora me explica O que que ele falou E o que que ele mostrou Porque assim Eu mostrar a fórmula E essa ficha cair tão rápido Pra pessoa Não é simples assim O que que é que foi Que ele mostrou Que fez você enxergar Ele falou Eu tava com aquela crença De que era gravar vídeo no YouTube Ser YouTuber E tudo mais Só que ele mostrou Que na verdade Não era só Gravar um vídeo Pra fazer uma graça no YouTube Ele mostrou Que era realmente Você levar Aquilo que você sabe Pra ajudar outras pessoas Isso pra gente É muito importante A gente sempre teve Muito isso em casa Como a gente fala De decoração Feng Shui Minha mãe é especialista Eu acabo lançando ela Naquele momento Porque assim Eu quando eu fui fazer A primeira faculdade Eu não sabia muito bem O que que eu queria fazer De carreira Profissão Eu tava muito em dúvida E eu fui fazendo E fui gostando E eu fui seguindo Eu me apaixonei Pelo que eu fazia Mas talvez Eu não tinha Aquela realização Do Poxa Eu consigo fazer Algo diferente Que vai impactar Pessoas Vai levar Sei lá Uma mensagem E aí ele mostrou Muito disso Né E Que não era só Gravar vídeos E sim Você ia ensinar E mostrar É Levar algo muito bom Que você sabe Pra ajudar Muito Outra pessoa Do outro lado E ele mostrou E ele mostrou Um pouco do que Ele fazia Ele mostrou Do que outros Players faziam Na época E também O financeiro Obviamente E ele abriu A parada E mostrou financeiramente Abriu Sim Pessoas Não é tipo Eu vou fazer isso Mas se você entrar Eu ganho uma comissão Do que você entrou Nada de errado Mas não tinha Ele tava simplesmente Gastando o tempo deles Pra procurar causar Uma mudança em vocês A gente tem uma gratidão Tão grande Tão grande E você não tem noção Porque eles são muito especiais Pra nós E foi muito rápido Érico Porque ele não ficou Contando muito Ele não ficou Nem se ficou demais Ele falou assim Por cima E a gente acreditou Porque a gente confia muito E aí ele pegou E o Caetano Acreditou também? Ele ficou olhando Meu pai Ele é um pouco mais Porque não tínhamos dinheiro O que que acontece Érico? Eu como eu vim Pra Caraguai Atatuba E o Caetano Ficou lá Porque a gente queria Fazer o Caetano Até a Paula Sempre brincava Que todo o nosso Período aqui de trabalho Era a hashtag Volta Caetano Porque a gente Tinha como um propósito Trazer o Caetano Pra gente conviver Junto novamente A família sempre Ficava separada Ela sempre ficou separada Meu pai trabalhando Em São Paulo Eu morando aqui Depois eu fui pra São Paulo E eu fiquei sozinha aqui Eu tinha loja Depois que ele abriu Eu tinha uma imobiliária Com uma amiga Que depois fechou também Eu saí E aí o que que acontece Eu não tava com dinheiro Na época Não tinha grana Quem sustentava tudo Era o Caetano Com o táxi No hotel E trabalhava muitas horas Eles até tinham Um outro carro Com motorista Mas as pessoas Queriam o que? Os executivos Vinham de fora Queriam o Caetano Só queriam o Caetano Ele não dava conta disso E aí a gente conversou Com o Caetano Ele olhou Ele conhece muito bem O Daniel A Paula E aí ele topou Só que a gente Não tinha grana Pra comprar o Fórmula Uma coisa que foi muito boa Que o Daniel E a Paula Disseram pro nosso Foi que eles mostraram O caminho Eles não deram O Fórmula Eles poderiam ter dado Acesso ao Fórmula Sei lá Não sei Não Eles mostraram o caminho Eu lembro deles Terem dado o seu livro Deu o livro pra nós Nossa eu devorei Acho que em dois dias Eu li o livro Eu fiquei doido Comecei a ver vídeos Eu ficava o dia inteiro Vendo vídeos Qual deles? O azul ou o laranjo? O azul O azul Esse aqui então Esse mesmo Esse mesmo E aí a gente começou A devorar os vídeos E aí quando Você foi fazer O seu lançamento Eu lembro deles Terem falado Ah o Eric vai fazer O lançamento Vai vender o Fórmula E a gente falou assim Beleza Só que a gente não tinha O dinheiro na conta Mas eu tava devorando Os vídeos Conteúdo Eu já tinha começado O canal Mas fazia tudo errado Óbvio Mas escuta do canal Nós saímos da casa Do Daniel No domingo E aí chegamos em casa Com um note Assim E o Lucas falou Mãe fala um pouco De decoração Porque a gente Não tinha noção Vamos abrir um Só pro pessoal entender Qual é o lixo Que vocês fizeram Essa aí no set É O nosso lixo Hoje Específico Ele é mais Pra terapias holísticas Espiritualidade E Feng Shui A gente fala mais De Feng Shui Só que o canal Começou como decoração Ele começou Com a pegada De decoração Entendi Então ele começou Com decoração Engraçado Que algumas pessoas Acham que vão Lançar uma coisa E eventualmente Escolhem que vão Lançar outra Inclusive muitas pessoas Acham que Precisam saber O que lançar Antes de entrar Pra fórmula E o contrário Acontece Nem que elas acham Que sabem As chances São que elas vão mudar Porque isso faz Elas começam Ver um mundo Lá dentro E aí você começa A ver coisas Que você não consegue Ver antes De começar o processo Mas você já Eu lembro Como você falava Você já tinha Começado o canal Fazendo as coisas Meio do que você Chama de Abre aspas Do jeito errado Ainda não tinha A fórmula E como é que foi? A gente começou O canal No mesmo dia Que a gente saiu Da casa do Daniel A gente saiu de lá Aí eu liguei o computador E falei Mãe Na webcam Falei assim Mãe fala alguma coisa Aí A gente caiu mesmo Cara Foi Eu acho que foi Se não tivesse feito isso Eu acho que Talvez a gente ficasse Patinando E não entrasse Mas eu abri o notebook Falei Mãe fala alguma coisa Aí de decoração Ela falou Uns 5 minutinhos Mas mal pra caramba De pé Um monte embaixo Sabe A câmera péssima Foi um negócio Horrível Aí eu peguei aquele vídeo Eu não lembro nem Se eu passei no Movie Maker Porque eu editava tudo No Movie Maker No começo E aí eu criei um canal No YouTube na hora Eu joguei Mandei pra todos Os grupos de família De amigos Você não fez isso Lucas Ele existe ainda Esse vídeo? Existe 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 Quatro dicas básicas Pra revolucionar O seu ambiente Você ainda lembrava Das dicas? Eu lembro Que a gente usa eles São os quatro pilares A gente usa eles muito Cor, textura Iluminação E ventilação Porque assim Como a gente Trabalhamos com a harmonização Mas eu não deixo De falar da decoração em si Dos espaços Mas porque essa é Uma formação E eu tenho várias outras E a gente Hoje juntou um pouquinho Disso tudo Exatamente Aí você botou aquele no ar Como é que soa pra você Você decoradora Logo estética Pra você é importante Irrível Nossa e aí Como é que foi pra você Ver um vídeo sem estética? Foi muito ruim pra mim E assim Ela ficou brava Eu fiquei brava Porque eu falei Lucas pelo amor de Deus Você não fez isso mãe Mas a gente tem que testar E aí ele colocou Você não me trouxe Lá de São Paulo Agora aguenta Foi Isso no mesmo domingo Foi no mesmo dia E o mais louco O que a gente fez? A gente começou a distribuir Isso pra onde? Pros amigos, né? E parentes A gente não tinha ninguém Enchendo o povo, né? Com isso E isso era um outro canal Porque quando a gente postou O canal era pra ser de decoração E eu não sabia Divulgar o canal Comecei a mandar pra todo mundo Comentar no YouTube E o YouTube foi lá E apagou o canal por spam Aí a gente teve que criar Um outro ainda Que é o que a gente tem hoje Que é o Decoração em Sintonia Mas era um outro canal Que foi apagado Uma semana a gente perdeu o canal Isso foi em que ano? Isso foi em 2018 Meio de 2018 a gente começou Meio de 2018 Tava começando os primeiros vídeos Do canal Decoração em Sintonia Inclusive pra quem não sabe No momento da gravação desse vídeo O canal tem 248 mil inscritos Mas vamos lá E aí? A partir dali como é que foi? Vocês ainda não tinham dinheiro com a fórmula Como é que vocês arrumaram o dinheiro? Na época Eu tinha ficado aqui já Pra gravar os vídeos com a minha mãe Então eu não tava mais Nem no trabalho que eu tinha E nem no táxi Que eu fazia com meu pai Rebesava Então meu pai ficou sozinho Lá em São Paulo Com o táxi E eu fiquei só com a minha mãe Gravando o vídeo E quando a gente ficou sabendo Do seu lançamento A gente falou Pô, o Eric vai lançar o fórmula O Daniel já tinha antecipado Mais ou menos Quanto que era na época Pra gente o valor A gente falou Não tenho Não tenho Mas a gente vai dar um jeito E aí meu pai Ele falou assim Então eu vou trabalhar aqui Né? E... Pra ver se aparece alguma coisa Um serviço bom Mas a gente achava Que como ele é aposentado A gente falou A gente pega aquele empréstimo Da aposentadoria E paga E paga a vista pro Eric A gente chegou a pensar isso A gente paga a vista pro Eric E como ele tem Aquele consignado Lá da aposentadoria A gente pega O empréstimo Da aposentadoria Mas aí o Caetano Trabalhou pra caramba? Sim, não Olha que louco Aí o Caetano Trabalhou pra caramba Onde? No táxi No táxi mesmo E conseguiu o dinheiro É Ele conseguiu Ele pegou 3 horas E fez a grana Isso foi Ele pegou um serviço bom De uma viagem e tal E aí o valor que veio Foi exatamente o valor do Fórmula Assim O dinheiro Na verdade somando Com o que tinha na conta Era exatamente o valor do Fórmula A gente zerou a conta E aí a gente entrou Quando começou o seu lançamento Eu acho que eu nem assisti Todos os CPLs Eu acho que eu só peguei Entrei assim E já fiz a compra Nem acompanhei ele Inteiro Já tava vendido Assim Já tava tão Era algo que a gente já sabia Que precisava Que queria E aí a gente entrou pro Fórmula Isso foi em agosto Acho que foi o lançamento de agosto De 2018 De 2018 Aí E é engraçado Esse negócio A gente primeiro veio Essa narrativa E eu falo narrativa Hoje a gente Contando uma história É uma narrativa Essa narrativa Não tem dinheiro Mas quando a gente Realmente quer A gente acaba dando um jeito Então você deu Acabou dando um jeito Botando mais hora Basicamente Mas você já tinha um plano B Tinha Porque você já tinha um jeito Você começa a olhar Coisas que você não via antes Pô E esse empréstimo Encontro signado Por exemplo Que eu tenho acesso Porque ele já era aposentado Você começa a ver Coisas que você não ia ver Quando você tá comprometido Que você quer agora Agora você tem que dar um jeito E a gente nunca foi De fazer empréstimo E a gente nunca fez Assim Nada desse tipo Pra comprar coisas Fazer empréstimo Mas a gente falou O Caetano ainda foi aqui Falou Se precisar Eu peço E a gente acerta Não tem problema Porque a gente fala Compensa pagar a vista O Érico A gente compensa pagar a vista Porque os juros Pra ele Ia ser pouquinho Claro Claro É diferente E aí Como é que foi Uma vez dentro do Fórmula Não E é outro mundo Dentro do Fórmula Porque assim Ver os vídeos Tem muito Por exemplo Antes você faz Os vídeos diferentes Tinha aqueles 365 dias Eu assisti Acho que os 365 Todos duas vezes E É muito diferente Dentro do Fórmula Porque vem pronto É só Executar Cada vídeo Você faz um exercício Você pensa Você elabora O Fórmula Ele é muito É muito didático Hoje tá ainda mais Na época Hoje eu comparo Eu vejo o Fórmula de hoje O Fórmula de quando eu entrei Eu falo Nossa Senhora Tá ainda mais fácil Mas na época Minha cabeça já tinha Explodido E aí eu ficava o dia inteiro Assistindo o Fórmula E aí até o final Do módulo Do semente Agora eu não sei exatamente Qual que é o número Do módulo No novo Mas até o final Do módulo semente Eu terminei Acho que em Menos de uma semana Eu já tinha assistido tudo Preparado E eu falei Vamos lançar Só que na época Minha mãe ainda tinha Um serviço em São Paulo De decoração Então ela não conseguia Em agosto mesmo Ou setembro Já fazer o primeiro lançamento E a gente foi fazer o lançamento Em novembro O semente Primeiro Né Aí a gente Pegou 500 reais A gente investiu Desde o primeiro momento A gente já pensou em Não fazer orgânico A gente já queria investir Então eu comecei a estudar Tráfego também E a gente investiu 500 reais E voltou 2 mil A gente achava Que ia sair 6 e 5 A gente achou Chora Nossa cara Voltou 500 reais E imaginou Que ia voltar 100 Voltou 2 mil Olha só que interessante Eu falo isso Que é interessante Gente Porque hoje Eu entrevistei Hoje não Eu não entrevistei não Foi 747 Peguei um carinha Lá do interior Do interior Sabe quando aquele cara Começa a falar Esse cara vem do interior Aí você pergunta De onde ele vem E fala João Pinheiro E ele falava De um jeitinho Que parecia Assim Eu falo carinhosamente Meus pais vieram da roça Moram na roça Adoram a roça Entendeu É E assim Meu Aquele menino O Gustavo Deve ter vindo da roça Entendeu Não sei se veio ou não E eu falo Que essa galera Do sítio É a galera Faca na caveira E todo mundo Olha com carinha Falando meio assim Meio interiorano Meio jeitinho Bem humilde Sabe aquela coisa Do mineirinho Fala que Ai Que legal Mas esse pessoal Tende a fazer Seis em sete Muito Investir na galera Do sítio É o pior Engraçado isso E aí ele fez Foi lançar Uma expert E fez oito vendas No primeiro lançamento Da semente dela E Eu não sei Eu só posso alucinar A gente só consegue Especular Ela desistiu dele Olha A última vez Que eu vi essa Desistiu Foi a história Da Vânia e da Vanessa Que foi lançar Um cara Um piscineiro Alguma coisa assim E fez zero vendas E o cara Deu o pé Deu o pé Na bunda Delas Como lançador A Vânia e a Vanessa Foram uma das mais rápidas Faixas pretas Que chegaram Na história da forma Pegou um outro expert Foi faixa preta Um ano Boom Do zero Do zero As duas Da menina do sítio Então assim Não sacaram E eu falo isso agora Porque essa entrevista Vai ter um final feliz É um podcast Faixa marrom Todo mundo sabe Como é que vai terminar É tipo o filme Do James Bond As pessoas começam A assistir o filme Do James Bond A gente sabe que ele vai matar O bandido E vai ficar com a garota Não sabe Por que a gente assiste O filme do James Bond A gente quer saber Como que dessa vez Ele vai matar o bandido E vai ficar com a garota E aqui é o podcast Faixa marrom Esse aqui termina Em final feliz Vai rolar o filme Sete em uma hora Mas olha como é que começou Começou com 500 reais investidos E faturando 2 mil Não é muito diferente Do mineirinho Que eu entrevistei agora Não É muito louco Eu falo isso para as pessoas Porque Eu vou falar isso E eles vão ficar decepcionados E eu entendo Até entendo É a miopia de longo prazo Não necessariamente de vocês Mas da expert dele Provavelmente foi assim Cara E se tiver alguém me escutando Se você pegar um lançador do sítio Cara Esses caras não parecem nada No começo Mas eles são incríveis Geralmente O sítio é o poder Sítio e granja Tem um cara da granja também Que ficou Faixa preta Que é o Lander Da granja Granja de Rondônia Lá do Insider Lá do Insider Lá do Insider Lá do Insider É cara E faixa preta Faixa preta A raiz Sem dever nada para ninguém Acho que faz Múltiplos faixas pretas Fazer colocar a família inteira Na faixa preta Mas enfim E está aí vocês Com o primeiro 500 E no 2000 Começou assim E com vídeo gravado De cima para baixo Só que a live De vendas De semente Também foi um caos Porque a gente acha Que vai ser tudo perfeito A gente prepara tudo Coloca durex Em todos os telefones Ali no celular Para gravar direitinho Não tinha nada Faz um teste O Gabriel foi ajudar O Gabriel Trabalha com O Daniel A gente teve ajuda Assim Porque a gente nunca Nem sabia É uma loucura E aí a gente A gente tinha preparado tudo Quando começou a live Estava indo bem Quando foi começar A fazer o pitch De vendas do semente Que a gente achava Que era maravilhoso Já caiu a internet Aí beleza Aí retomou Ligou de novo Quando foi fazer de novo O pitch O celular desgrudou Do durex Caiu A câmera caiu Tem que levantar Então foi acontecendo De tudo E no final A gente conseguiu Na live Durante a live Fazer uma venda Foi a primeira venda Que foi um boleto Quando esse boleto Foi gerado A gente deitou no chão No final da live Chorou A gente ficou Os dois deitados No chão ali Sei lá Acho que Foi tão emocionante Quanto o primeiro 6 e 7 Fazer aquela primeira venda Porque a gente deitou No chão A gente ficou Uns 20 minutos No chão Chorando Nós dois Deitados no chão Chorando Porque a gente tinha Ficado aqui Sem Desde Quando a gente Desde o meio do ano De junho De junho Julho Mais ou menos Até novembro E eu não estava trabalhando Minha mãe estava Trabalhando assim No final de uma obra E tudo mais Mas a gente estava Super focado Em fazer Dar certo E meu pai segurando As pontas lá do outro lado E não estava fácil Lá para ele Então para a gente Estava uma pressão Muito grande Em ter que Não era fazer Tinha que fazer Dar certo Tinha que acontecer De um jeito ou de outro Ia rolar E teve um detalhe Eu Surgiu outro projeto E o Lucas falou Mãe você não vai pegar Surgiu trabalho E aí Sem grana Eu falei Não Porque ou a gente Se jogava nisso Ou eu ia para São Paulo E aí não ia rolar Porque eu ia ficar São Paulo Caraguá São Paulo Caraguá Aí eu neguei o trabalho Porque era uma obra grande Não fui E fiquei Estudando E fazendo E aí foi E aí foi legal Porque foi em novembro E depois a gente foi Para os 4, 5, 6 4, 5, 6 Do evento ao vivo Do Fórmula Foi uma loucura A gente surtou No evento A gente surtou Foi incrível Foi a primeira vez Que a gente foi 2018 Quando a gente fazia isso Encarneou Ser uma galera lá A gente amou A gente correndo A gente chamou Nossa A gente chamou Uma perrengue Hoje no virtual Você está sentado Confortável No sofá de casa Vai no banheiro A hora que quiser Comia no chão A gente amou A gente amou Nossa A gente adorou E aí Eu lembro do Hugo Falando assim Ele deu uma palestra Sobre como fazer Um lançamento Em 7 dias E aí eu falei assim E depois de todas As palestras Do Beto Da Empiria Todo mundo Que deu palestra lá Eu falei assim Nossa 6 em 7 Está aqui Está fácil Está na mão De novo Estava Eu estava Alucinado Alucinado E Eu queria muito Entrar no Insider Naquele ano Só que a gente Não tinha dinheiro Nem para fazer o lançamento Imagina para entrar no Insider Na época Quem me segurou Foi a Paula Ela falou assim Lucas Se você fizer isso Agora segura um pouquinho Mas Porque eu não tinha realmente De onde tirar A gente não tinha dinheiro Para o Fórmula Imagina para o Nós estávamos todos juntos A Paula, Daniel E a gente Ele foi junto com a gente Então foi muito Nós fomos com eles E aquele ano Meu pai não tinha ido com a gente Foi só eu e minha mãe E meu pai Ele é mais reservado Mas Ele é um pouquinho diferente Com a questão financeira Meu pai também Meu pai é bem reservado Parece que eles têm Parece que você está descrevendo O meu pai Não sei Então acho que é parecido E aí A gente não entrou no Insider Mas eu voltei com a cabeça De próximo lançamento Vou fazer o 6 em 7 E aí O Fórmula ao vivo Foi no começo de dezembro Quando a gente voltou Eu falei Vou fazer daqui uma semana Um lançamento Vou fazer o 6 em 7 O Hugo me ensinou Aí Fui lá e executei A gente voltou Só que a gente não fez uma semana Depois a gente fez 15 dias Depois do lançamento Em dezembro de 2018 Aí como a gente tinha investido 500 e voltou 2 mil Eu falei assim Vou investir mil Vou dobrar Para o meu investimento Acho que é Razoável Aí a gente dobrou o investimento Lancei de novo Foi outro semente E aí eu faturei Mil Que beleza, hein? É Foi Menos do que no primeiro Vendeu dois cursos Era 500 reais o curso Então Aí Vem um balde de água fria Falei assim Caraca E quem olharia aí A empresa De vocês E falava Pô, esses caras Valem 100 reais em 7 dias Valem 100 em 7 Porque você olha 500 para 200 Mil para mil A família A milpia Rola solta Eu não entendo Isso não funciona E aí? Eu lembro da família A gente chegou aí Num aniversário De um primo meu Pequenininho E aí eu lembro De um tio meu Falando assim Lucas Mas você largou A faculdade Você trabalhava já E você vai fazer Vídeo no YouTube Você acha que isso dá futuro? Sua mãe é louca Seu pai Deixar fazer isso Como é que sua mãe Eu lembro desse meu tio Falando para a minha prima Falando Mas como que a Sueli Faz o menino sair Largar a faculdade Para ir fazer vídeo No YouTube Amigos dos meus pais Iam em casa Colegas meus De faculdade também Ela falava Nossa, mas você tem Certeza disso? Você estava tão encaminhado Você vai fazer vídeo No YouTube E no começo Ninguém 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 Absolutamente ninguém Botou fé Eu lembro que eu mandava No WhatsApp O link dos vídeos Para o pessoal Eles falavam assim Olha, se você continuar Me mandando vídeo Eu vou te bloquear Tipo, amigo Amigo E, nossa Foi terrível Ninguém Ninguém acreditou Ninguém acreditou E, assim Poucas pessoas Só algumas mais próximas Daniel A Paula e nós Daniel A Paula e a nós Mas o fato De você ter ido No evento ao vivo Te deixa Muito forte Porque você vê Coisas que eles não viram Exatamente Meu pai, por exemplo Que não foi Que não viram Isso te deixa Menos Menos abalado Cara Vocês que não viram O mundo paralelo Eu vi Eu estava lá É difícil De te desver O que você vê Lá do mundo paralelo É coisa que eu falo Para as pessoas Mesmo que virtual Participa do evento Porque você vai ver Coisas que vão te deixar Inabalável A sua fé Se eu puder Fazer essa analogia Vai ficar meio inabalável Meio inabalável Porque você viu Coisas que ninguém viu Verdade Meu pai Que não foi no evento Mas que estava entendendo O que estava acontecendo Ele não acreditava Ele não entendia Naquele momento O que que era O evento E assim Os resultados Que as pessoas alcançavam Tá aí A importância Mais uma dica Eu dou uma dica Interessante A primeira foi Quem quer dar um jeito Vocês deram um jeito A segunda dica Vou até escrever Quem quer dar um jeito É a dica Dá um jeito E a segunda coisa é Vai no evento ao vivo Não só pelo conteúdo em si Que também Ele mencionou Teve essa parada Que você lembra até hoje Olha que louco Passou anos Você lembra dessa palestra Do Beto Você lembra da palestra do Beto Mas também Porque você vê coisas Que você não tem como desver E quando você sai do evento Eu falo que a segunda-feira chega E a sua fé Começa a ser testada A sua fé A fé no seu projeto Tá gente Nada de religião Eu usei a mesma palavra Que é fé É acreditar A sua fé no seu projeto Começa a ser abalada Porque eles não viram O que é possível Eles não viram Em carne e osso No seu caso Você ainda viu Em carne e osso E não pode ir sozinho No evento Se você puder levar Mais pessoas Que estão próximas a você Não vai sozinho Porque aí A pessoa que você leva Passa assim Imagina que você tá Numa jornada Ou seja em sete Num veleiro Que tem um motorzinho Ali atrás Cara A pessoa Ou uma vela A pessoa que vai no evento Passa assim Mais um mastro E uma vela Ela te carrega pra frente Ou mais um motor No seu barco Boca mais um Se você não leva Ela não vê E se ela não vê Ela passa a ser uma âncora Vai ser um carro Com o freio de mão puxado Tem certeza? Olha Mas olha Você largou tudo O tempo inteiro Ele tá te tentando E eu Eu Você ainda foi Você ainda foi Assim Generoso Eu corto a relação mesmo Assim Não é que eu corto No sentido Eu evito de falar Eu Mas isso a gente Não fala mesmo A gente hoje Depende da pessoa A gente não comenta Porque senão É muito louco Tipo Você tem Pra comentar isso Você tem Levá-la pra jantar Deixa eu te mostrar Uma coisa Que meu Deus Dá uma olhada Aqui no Hotmart Dá uma olhada É estranho Porque senão A pessoa consegue Te levar E tem gente Que é persuasiva Se você pega Um empreendedorzinho Persuasivo O cara te convence A voltar pra faculdade Nada de errado Na faculdade Inclusive Mas E é tio padrinho dele Você imagina Deixou a faculdade Ah sim Eu imagino Imagino mesmo Mas enfim Tá lá Então você volta Decidido a fazer O service set do evento Já com a fé Mais inabalável Mais inabalável E a gente fez o lançamento Foi a metade do primeiro Que também já não tinha sido grande E aí ficou daquele jeito E aí começou Em 2019 Aí a gente falou assim Agora vai ter que dar Vai ter que lançar E aí a gente foi lançando Praticamente todo mês A gente Acho que começou a lançar Foi em fevereiro Final de fevereiro Que a gente já lançou Em dezembro Então a gente Deu mais ou menos Um mês Um mês e meio Em fevereiro A gente começou o lançamento O carrinho meio que abriu De fevereiro pra março A gente fez o terceiro semente Porque a gente ainda não sentiu Como o resultado caiu A gente não quis partir Pro interno Porque ficou uma insegurança Né De Então a gente ficou no semente Eu fiquei com medo Até de ficar naquele vício Do semente Mas aí a gente fez Um lançamento de semente E aí Esse eu não lembro mais Quanto que eu investi Eu acho que foi mil reais De novo E voltou quatro mil Tá Aí voltou quatro mil E aí a gente falou Ficar um pouco melhor, né É Aí melhorou um pouquinho E aí depois desse A gente falou Agora vai ter que fazer o interno Então a gente partiu Pro primeiro interno Que foi em abril De dois mil e dezenove Aí esse a gente fez Seis mil Né Aí a gente foi pro segundo interno Em maio Em maio a gente investiu Acho que nesse foram cinco mil E aí retornou vinte e dois mil Qual que era a diferença O que que tava acontecendo Por que que põe o corpo Dessa vez Por que que o corpo Tava melhor Qual que é a sua leitura técnica Sobre Pô Vinte e dois mil É bem diferente de seis É Assim A cada lançamento A gente regravava os CPLs Porque como a gente começou A ser em público Eu acredito que foi Foi aumentando Normalmente Gradualmente foi aumentando O público O tamanho da audiência Que já não era grande Né Mas o primeiro lançamento A gente fez pra quinhentos inscritos No canal Acho que nem isso tinha Né O segundo lançamento Foi pra quinhentos inscritos Foi o que deu Mil reais de retorno Aí Esse daqui A gente já devia ter Sei lá Uns dois mil Três mil inscritos Foi um desses Vinte e dois mil Então acredito que a audiência Aumentou um pouquinho Mas Principalmente A gente foi conhecendo Né A audiência Conheceu o público Porque se a gente começou Do zero A gente não tinha Nenhuma base Eu assisti o Fórmula E eu imaginava O que seria bom Pras pessoas Né Quando Quando a gente chegou Esse foi o quinto lançamento Nosso Né Somando os três sementes Esse foi o O segundo interno Foi o quinto lançamento E já tinha Mais ou menos uma base Uns 30 alunos Mais ou menos Tinha pouquinho aluno Mas a gente já conseguiu Ter uma direção De onde seguir Eu acho que Eu fazia muita pesquisa Desde o início Porque o próprio Fórmula Fala pra fazer E eu acho que as pessoas Negligenciam Algumas etapas E A pesquisa Eu acho que é uma das coisas Mais importantes Pra você entender Quem é o seu público E eu acho que A comunicação foi melhorando A partir daí Os conteúdos também Foram mudando É Eu não lembro exatamente O que a gente fez Nesse lançamento Até porque O lançamento seguinte Que foi em maio Desculpa Em junho Ele foi pior Né A gente Ele voltou Foi um lançamento De 13 mil A gente deve Eu devo ter investido 5 mil também Porque eu lembro Que a gente ficou Bastante tempo Investindo só 5 mil E aí voltou E aí voltou pra 13 mil Aí depois A gente foi fazer Outro em agosto Provavelmente investindo De 5 No máximo A 8 mil Acho que esse foi De agosto Foi 8 mil E aí fez 15 mil No lançamento Então a gente A gente nunca Não conseguiu Voltar os 20 mil Que a gente Tinha batido E aí a gente Começou a ficar Meio mal Nessa época Eu lembro que a gente Ficou muito pra baixo Muito pra baixo Porque não tinha conseguido O mesmo resultado De dois lançamentos Pra trás E assim né O Caetano Ele via a gente Trabalhando pra caramba E aí ele falava assim Ele saia No domingo A noite Pra voltar pra São Paulo Trabalhar Ele vinha só de sábado E domingo E ele falou Nossa mas agora vai dar Agora vai Ele via a gente né Ele falava Tô sentindo Tô sentindo Que vai acontecer Aí ele ligava E como é que foi Segunda-feira de manhã Ele ligava Segunda-feira no almoço Ele ligava E aí como é que tá Aí a gente falava Então Então Estamos almoçando Era o sofrimento né Era muito ruim A gente não conseguia vender No começo assim A gente sempre vendia no final Com uma escassez A gente tinha que liberar Mais coisas E aí Voltei pro Fórmula né Porque aí a gente Pô Preciso reassistir Voltei pro Fórmula E aí em outubro A gente investiu de novo De 5 a 8 mil Não lembro exatamente E a gente fez um lançamento De 33 mil Foi aí Quando a gente deu Um respiro Novamente Em outubro 33 Então tá falando Do quarto interno Do quinto interno 1, 2, 3, 4 Quinto interno Voltou a 33k Entendi Isso E dentro desse meio tempo Tinha algumas recorrências Porque quando a gente Abria o lançamento Não vendia A gente ia liberando Boleto De tudo quanto é jeito A gente vendia Então tinha uns outros Um pouquinho Que entra Em novembro A gente achou Que Eu não sei o que Passou na cabeça Que a gente falou assim O que a gente tá fazendo Não tá dando certo Vamos tentar um negócio novo E aí Eu falei Vou fazer um lançamento Diferente Vou fazer um lançamento No WhatsApp Eu achei que ia bombar Porque todo mundo Queria falar com a gente No WhatsApp E a gente fez esse lançamento No WhatsApp E eu lembro que Eu fiz numa semana Caiu bem na Black Friday Eu falei assim Nossa Vou fazer um super lançamento aqui E aí ele empatou Eu não lembro quanto Eu tinha investido Já sido pouco Ele tinha empatado Aí na outra semana Eu refiz esse lançamento E somando tudo Deu 10 mil de faturamento Aí foi a hora que eu falei Poxa Não deu certo Não vou sair do que tava Do que eu já fazia Foi quando caiu a ficha Eu falei Para de querer inventar E só segue o GPS A gente falava muito Do GPS E aí fechou GPS é um apelido Para a fórmula É um apelido Do apelido Segue o GPS Porque às vezes É difícil falar Para a pessoa seguir a fórmula Que nem segue a fórmula Mas se GPS Tá todo mundo acostumado É E não vem Você já tá dando De novo fórmula É Aí a gente foi de novo Isso aí deu 2019 Deu Bruto Deu quase 115 mil Bruto O ano inteiro Somando Todas as recorrências Tudo que a gente foi fazendo Deu quase 115 mil E aí a gente foi para o evento ao vivo De novo Aí nesse A gente já Levou meu pai A gente sabia da importância Levou meu pai Já não cometeu um erro Não Mesmo um erro Ele Ele quis ir Como é que foi? Não Nossa Nossa Foi uma luta Para levar meu pai Você não tem noção Uma pessoa Um papai igual o meu É luta Não Ele ficou Foi o evento inteiro Era presencial Esse também Ele ficou o evento inteiro De braço cruzado Sentado Você sabe quantos eventos ao vivo Eu consegui levar o meu pai? Quantos? E eu era o cara Fazendo o evento ao vivo Ele ia ver o filho lá Do palco É impressionante aquilo É incrível Demais Nossa Nossa Mas enfim Então Mas você levou o seu pai Seu pai cruzou o braço lá E Ficou É tipo Fechado para tudo Que estava você falando Né Então Todos os conteúdos Ele não estava por dentro Da parte do Do fórmula O que que é Então quando tinha as palestras Meio que Eu achava para ele Né Mas Mesmo as próprias palestras Quem não conhece nada Aprende muito ali Né É um curso O evento ao vivo É um curso E Mas ele ficava de braço cruzado Quando começava os depoimentos Né Aí ele cruzava de novo Assim Mas já ficava um pouquinho mais Atento Pô Número legal Será Aí acho que é na segunda noite Né Que vai todo mundo receber os prêmios O troféu Pô Aquilo é interessante É E ele Nossos amigos lá No palco É E ele já estava cansado Tipo Do evento Porque Começa cedo Vai até tarde Né Ele é mais caseiro E tudo mais Só que a gente ficou Até o final Aí quando começou a lotar o palco Não cabia gente Era tanta gente Que tinha feito seis em sete Sete em sete Seis em um Tinha tudo lá Aí ele começou Pô Interessante Acho que foi Foi aí que virou a chave Pra ele Que ele falou assim Nossa Acho que dá certo Ele acreditava Mas ele Por exemplo Se eu falasse pra Vou entrar no Insider Ele ia falar Você tá maluco Tá doido Então Acho que era justamente por isso Porque ele sabia nossas intenções Ele sabia que a gente queria Ele sabia nossas intenções Então já foi Já É A gente falava que queria muito fazer A gente falava que ia fazer Ia fazer Nós falamos Nós vamos fazer Aí ele falou Só se for um A gente falava Não tem que ser os dois Ele falou De jeito nenhum Então Aí ele ficou lá resistente Ele ficou o tempo inteiro Eu comentava alguma coisa Ele mal falava comigo Falei Que evento triste Ele mal conversava comigo Porque ele não Ela e minha mãe chorando Eu chorei lá no evento Como é que pode A pessoa tá aqui E não alivia um pouquinho Então não foi Mesmo assim Ele aceitando e tudo Não foi tão simples ali Eu lembro que eu falava pra ele Eu falava Pai Sem o Insider Só com o Fórmula A gente fez 100 mil nesse ano Ano que vem Eu vou fazer um milhão E aí ele Né Naquela E não ia Mas Como a gente tava Muito convicto Que ia fazer Eu já tinha feito Todas as contas em casa Quanto que tinha na conta Quanto que ainda tinha Pra receber Quanto que podia pegar De empréstimo Quanto que Não sei o que Então ia dar Tudo Pra entrar mais ou menos No Insider Que a gente nunca sabe Exatamente o valor Mas eu imaginava um valor Ia faltar mais ou menos Uns 20 mil Né Pra entrar Aí eu Aí a gente ficava meio assim Porque vai ter que fazer Um empréstimo de novo Aí quando você abriu Pra o Insider A gente não comprou No primeiro dia Né Na primeira noite Aí no dia seguinte A gente foi E Conversou com a Paula De novo Do Daniel Né Essa família A gente é muito grato a eles Porque eles nos ajudaram muito E Eles emprestaram pra gente O dinheiro que faltava Pra poder entrar Eles emprestaram Esses 20 mil 20 ou 30 mil 30 mil 30 e poucos mil Foi eu que No banco Com o Caetano Acho que foi 35 mil 35 mil 35 mil 35 mil Assim Só que O Daniel e a Paula Ali conversando com a gente Eles falaram Não A gente vai emprestar Pra vocês Pode ficar tranquilo Mas o Caetano Ele não ia aceitar Não queria Aí o Caetano Junto com o Daniel Eles fizeram uma copy Eu com o Daniel Você com o Daniel Lucas com o Daniel Fez uma copy No meio do evento Pra conversar com o Caetano Porque tinha tido Eu não lembro Quem tinha dado a palestra De copy Lá no No Fórmula Ao vivo Enquanto foi Rolando a palestra O Daniel do lado A gente foi escrevendo Aí eu fui conversar Com o meu pai E fui meio que lendo Pra ele E aí ele aceitou Pra aceitar o empréstimo Que eles iam emprestar O dinheiro pra gente E aí a gente conseguiu Fazer Entrar no Insider E aí eu falei Lá em casa Eu falei assim A gente vai Vai pagar Vai devolver esse dinheiro No próximo orçamento Que vai sair o 6 em 7 agora Porque ou sai Ou sai o 6 em 7 Porque Dessa vez a gente não zerou a conta A gente colocou Mais do que a gente Tinha Então a gente negativou 35 mil Pra poder Pra poder fazer acontecer A gente falou A gente paga esse preço E isso foi Foi o 6, 7, 8 Eu acho O evento de 2019 O último presencial Foi Exatamente E aí no dia A gente começou o lançamento No dia 6 de janeiro Foi exatamente um mês Depois do evento ao vivo Dia 6 de janeiro A gente começou o lançamento Dia 13 A gente abriu o carrinho Dia 13 A gente abriu o carrinho E no dia 13 Em 45 A gente fez exatamente Tudo igual Eu investi um pouco mais Como eu tinha dado 33 mil No último interno Nesse eu coloquei 15 mil No começo do lançamento Eu tinha planejado Colocar 15 mil Que eu sempre pegava Mais ou menos a metade De quanto eu tinha Faturado no lançamento passado E Aí eu coloquei 15 mil Até o final do lançamento Subiu pra 22 mil 20 mil Mais ou menos E em 45 minutos Que a gente abriu o carrinho Tinha feito 6 em 7 Saiu um 6 em 1 Foi em 47 minutos Na verdade Exatamente 47 minutos Uma hora né Foi Foi um 6 em 1 hora 6 em 1 hora Aí saiu Imagina a alegria Deu 104 mil No primeiro dia Quantas toneladas dos ombros Nesse dia Nossa Eu não acredito Na verdade Na hora que saiu Érico Eu não consegui Entender o que Que tava acontecendo Eu lembro que Eu dava refresh Atualizava a Hotmart E caia mais 5 mil 10 mil 5 mil 10 mil 5 mil 5 mil Aí eu ficava E o celular Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim De apitando pra lá E aí eu fiquei assim Eu olhava pra minha mãe Minha mãe Tá acontecendo? Aí eu Tá acontecendo Ela tá acontecendo Aí liga pro Caetano Meu pai tinha ido Pra São Paulo Na segunda de manhã Antes de abrir o carrinho Pra atender um cliente No táxi E aí a gente liga pra ele E fala Pai Saiu 6 em 7 Tipo Ufa Volta a Caetano Ele largou Ele deixou o cliente lá Ele terminou de atender Naquele dia e voltou Não voltou mais Pra São Paulo Ele voltava só Pra atender alguém Mas ele não ficou mais lá Aí ele veio pra Caraguá Mas ele não tava com a gente No dia do 6 em 7 Aí a Paula falou Mas Caetano não saiu Caetano não saiu Aquela loucura toda Todo mundo junto E aconteceu Aconteceu É muito louco isso E aí eu volto Eu volto pra o carinha Lá do interior de mim Que fez Que fez as 8 vendinhas Lá pra personal organizer Só que ela não viu E aí eu volto pra vocês Lá O primeiro foi 2 mil Foram 4 tendas Nesse primeiro Depois 4 mil Depois É impressionante E agora Vocês aprenderam uma arte Aprenderam uma arte De fazer 100 mil reais De faturamento De forma íntegra E honesta Em 7 dias ainda Isso aí a gente fala pouco aqui Mas não pode deixar de falar Ajudando um monte de gente Ajudando um monte de gente E é muito louco Foi o único 6 em 7 Que aconteceu ou não? Não Daí pra frente Em 2020 Foi um ano Maravilhoso pra nós Esse lançamento de janeiro Eu não lembro exatamente Mas ele foi entre Acho que foi de 220 A 230 mil Que fechou esse lançamento De janeiro E aí 107 pra ninguém botar defeito Não tinha nada De bater na traga Não Não tinha nada De bater na traga Foi E aí a gente começou a fazer O lançamento A gente tinha um curso menor E um curso principal E a gente fazia O interno E depois fazia O downsell E aí dos internos A gente foi fazer outro em março A gente acabou fazendo Todo mês ímpar do ano Então foram 6 lançamentos no ano Aí em março A gente fez De novo Deu 250 mil Aí em maio Foi mais ou menos 280 Julho E aí a gente foi aumentando O quanto a gente investiu Então foi de 20 mil Aí depois subiu Pra uns 40 mil Depois aumentava Pra 50 mil De investimento Em julho A gente investiu 80 mil Mais ou menos No lançamento E aí a gente fez 400 mil No lançamento De julho De 2020 Depois a gente não conseguiu Repetir os 400k Mas a gente ficou Em lançamentos De 280 350 até o final do ano E 2020 Com todos os lançamentos Com o downsell Com o internos A gente fez 1 milhão e 800 mil No ano Cara 1 milhão e 800 mil Na trave Da faixa preta Na quase E agora eu volto De novo Aqueles 2 mil Do primeiro E o menininho Do interior de Minas Que a mulher não viu E eu falo isso Porque ela não vê Porque ela não tem acesso A isso Mas meu Já pensou Se ele mostra Essa entrevista Pra ela Porque isso aqui É muito real Agora E vocês Tem uma parada Muito louca Imagina você vai No evento ao vivo Presencial Você chega pro seu pai Cara Eu quero investir 35 ou 40 mil Eu não sei Quanto que foi Que vocês pagaram No Insight Você lembra Quanto que foi Essa conta do Insight Foi 60 mil 60 mil Quero investir 60 mil Numa mentoria Seu pai fala Você tá É maluco Eu imagino Pra um cara Que dirige táxi Que sabe Quanto Não sei Quanto que dá Cada corrida Você sabe Né Lucas Mas é sofrido ali E às vezes Você não fica Na corrida O tempo inteiro Você fica Em horas De esperando Uma corrida Pra ganhar Não sei quanto Por dia E aí você vê Aquele Sei lá Quanto você ganha Por ano Quanto fica Por ano Mas você vê Que você vai botar Isso através De conhecimento Então imagina Você fala Aí seu filho Vira pro pai Que dirige um táxi E fala assim Pai Eu vou fazer Um milhão No ano Olha que louco E o pai Deve ter Deve ter flipado Cara E é impressionante Se ele não tivesse lá dentro Talvez ele Não ia ter Então tem várias coisas Que vocês fizeram Que não foram sorte Tem O fato Às vezes Às vezes a gente acha Que tem que convencer A pessoa Não A gente tem que levar A pessoa na FL ao vivo Pra ela ver Não adianta você falar Aquele palco Inclusive O presencial Não adianta eu falar Pra pessoa Eu falo Mostro o vídeo Mas uma coisa É você estar lá E ver as pessoas Depois conversar Com elas embaixo É incrível Aquele é contagiante Aquela música Tudo Conta muito louco E assim E é muita dedicação Também envolvida Nossa Porque Eu lembro Você caiu a ficha Você parou de ir pra São Paulo Agora no final do ano De 2020 No Natal Apareceu uma repostagem Pra mim Que eu tinha feito Lá de 2019 Quando a gente estava Pô, estava bom A gente tinha feito 100 mil no ano Não estava ruim O lançamento Já estava melhorando E eu tinha postado Uma foto Na véspera de Natal Era umas 8 e pouco Da noite Eu assisti no Fórmula Na sua cara Ali No vídeo E eu postei uma foto A legenda era Tipo Preparando meu presente De Natal Do ano que vem E aí veio Essa marcação Pra mim Em dezembro Do outro ano De 2020 E aí eu olho O quanto que mudou De 2019 Pra 2020 Aliás Isso foi em dezembro De 2018 E eu vi em 2020 Eu coloquei Preparando o meu presente De Natal Do ano que vem Lá em 2018 E eu vi essa foto Em 2020 Em 2018 A gente tinha feito 3 mil Fatorado no ano E em 2020 A gente fez 1 milhão e 800 mil E aí eu falei assim Caraca Eu nem lembrava disso Mas era véspera Tenho É um stories Que eu tinha postado E eu tenho Tenho guardado E aí Isso era uma véspera De Natal Então Poxa A gente A gente pagou o preço Realmente Mas assim Muito feliz Não triste Eu tava lá feliz Porque eu queria Uma realização De poder olhar E falar assim Nossa Eu consegui construir isso A gente Cada um Pensando assim A gente conseguiu Construir isso juntos E Então virava à noite Gravando à noite Fazendo CPL À noite Perdia tudo Eu e ele gravando Uma hora da manhã Duas horas da manhã Até 2020 Era só eu e a mãe Não tinha ninguém A gente trabalhou muito Ano de 2019 Foi só a gente Então era A gente gravava Eu escrevia CPL A gente gravava junto Terminava de gravar E editava Pra subir já no dia seguinte Pro lançamento Aí o computador Era uma porcaria Quando tava renderizando Ele desligava E tinha que editar Tudo de novo Era Pô Acho que a maioria Das pessoas No começo Passou por isso Algo parecido Uma máquina ruim Uma câmera péssima Microfone horrível Mas tinha que fazer É o que você tem Na mão ali Pra poder Alcançar aquele Objetivo Você fala muito Não é fazer Pra dar certo Fazer até dar certo E a gente levou isso Por muito tempo Como um lema Não vou fazer Se não for nesse Não tem problema A gente faz no próximo Se não for no próximo A gente faz no outro Mas a gente vai dar o máximo Vai se dedicar Vai se comprometer Vai se esforçar O máximo que puder E chegou Por mais que doa A dor passa Passa Você passou pra vocês O 6 em 7 Tá aí Ninguém tira de vocês Não só o 6 em 7 Os vários Eles ficam mesmo É legal Vai doer E a dor passa Tipo assim Vai passar E o 6 em 7 Vai ficar Porque vocês não vão desaprender Ou desver o que vocês viram É incrível Que história Meu Deus E o seu pai Voltou Ou ainda De vez em quando Voltou Agora Voltou No final de tudo Eu acho que o mais legal Disso tudo É que no final Vocês começam Com uma boa intenção A gente fala muito De dinheiro Dígitos Mas a intenção No começo é Tá junto Eu acho que essa É a primeira vez Desde que eu era criança Que a gente consegue Ficar a família reunida Agora eu não moro Mais com os pais Mas a gente morou Junto Mas da família Ficar reunida Na mesma cidade Eu acho que Foram muitos anos Mãe E muita coisa boa Porque assim A loja Que eu fechei Em 2015 Não Em 2013 14 É um prédio Que a gente construiu Hoje É o nosso escritório Tem bastante Somessa A gente ocupa Aqui o espaço Com o escritório Que quebrou Hoje esse prédio É o nosso escritório Então nós estamos No nosso escritório Hoje As nossas lives O Lucas faz As lives Comigo Porque o Lucas Ele falava de fundo E a nossa história Do CPL A minha história É que eu não podia Engravidar Então o Lucas Foi a minha quinta gestação Então tem E o Lucas Quando as pessoas Ouviam a história Que eu perdi vários E o Lucas Foi uma gravidez De muito risco Com risco De 30% Chances Só de 30% De viver Então quando eu contava A história Como eu conto As pessoas ficavam Muito emocionadas E aí ele sempre falava De fundo E as pessoas gostavam E hoje ele faz Uma live comigo E às vezes o Caetano Aparece Então a gente fala Muito de família É muito família Hoje Então estamos No nosso prédio Todos juntos Trabalhando juntos Caetano junto Na empresa E é muita alegria É muita coisa boa Então a gente ajuda Pessoas A gente se emociona Cada dia com o nosso trabalho Porque o propósito É grande mesmo É uma missão Que a gente Nossa Eu sempre tive esse lado Assim de fazer um trabalho Que realmente pudesse Ter um retorno bacana Para as pessoas Mas hoje a possibilidade É muito maior Então poder estar Ajudando pessoas E com a minha família Junto E as pessoas veem Por exemplo O ano de 2019 A gente fazia um 6.0 Mais ou menos assim Eu fiz 60 anos E aí A gente Todos os dias Seis horas da manhã A gente ia para a praia Fazia a caminhada Com live Todos os dias Foi o ano inteiro Seis da manhã E eram nós três Caminhando E fazendo a live junto Então isso criou muito Essa coisa da família Então a gente fala de família Casa Com harmonia Com equilíbrio Mas Sempre levantando a bandeira Assim de ajudar as pessoas A construírem E trazer a família junto Para Para estar Numa casa sem caos Numa vida sem caos Então A gente está muito feliz Com tudo isso E a gente Agora pouco antes De vir para cá Eu estava falando Com a Paulinha E falei Olha Eu só tenho gratidão Porque se não fosse eles De verdade Eu nunca Saberia de você Não teria como E assim Eu ia ter continuado Na área de engenharia Aqui Todos os meus amigos Da faculdade Estão desempregados Acho que tem um ou dois Que estão trabalhando E assim Trabalhando pelo preço Que pagarem Porque não tem escolha O táxi Está quebrado Não tem táxi Porque era num hotel E o hotel Não está funcionando Está fechado Por causa da pandemia Então É aquilo É aquela questão Do custo de oportunidade Quanto que vai custar Se você não fizer isso Se você não se entregar Para esse processo Se você não seguir Esse GPS agora Se você não fizer Aquilo que você pode Com aquilo que você tem É agora ou nunca Porque se a gente Não tivesse tomado Essa decisão Lá em 2018 Hoje Eu não sei Como é que Eu não sei como é que Eu não ia estar Porque o táxi Não ia estar funcionando Na área de engenharia Assim Até construção Tem Mas na minha área Que era de solda As empresas Onde eu trabalhava Muitos colegas meus Foram mandados embora Foram demitidos Diminuiu muito O quadro do funcionário E eu não sei O que a gente já está Fazendo da vida Se não tivesse Entrado para o Fórmula Em 2018 A dor ia ser maior Do que foi A dor do 6 em 7 Quando você está gravando O vídeo Renderiza O negócio cai Tem uma dor Mas também tem a dor De não fazer E olha Já pensou Se vocês não tivessem Que timing Da Daniela Não Foi algo Do Daniel E da Ana Paula Meu Deus Deve ter um altar Se eu te conto Foi assim O Daniel Nós estávamos na cerimônia E o Daniel Foi para a casa dele Era um feriado E eu fui direto Para a festa Nós estávamos ali O Daniel E a Paula Chegaram A Paula Falou com o pessoal E o Daniel Falou só comigo E foram embora Eles não ficaram Sabe quando parece Que veio só para falar Ele veio só para falar E eu estava No meu coração Uma dor Eu falei O que eu vou fazer Da minha vida Deixei agora Eu era corretora Eu já não Via que não vendia Não estava legal Eu falei Eu preciso mudar Então ele apareceu Na hora Eu falei Eu hoje Apareceu E eu abri Assim Falei Não E deu muito certo Uau Final feliz E eu pergunto Para vocês E aí Lucas Feliz Tem alguma pergunta Que eu posso responder Que vocês nunca fizeram Diretamente E gostariam de fazer Como que a gente Pode fazer Para manter O nosso nível De energia Dentro desse processo De lançamento Porque a gente Faz muito lançamento A gente lança Praticamente Todo mês E é muito desgastante É muita live É muito Você precisa entregar Eu vejo você Você faz Três lives Por dia Como que você consegue Manter o seu nível De energia Essa motivação Esse estímulo Para poder Chegar inteiro Para o lançamento Porque quando a gente Abre carrinho Geralmente a gente está Assim Detonado A gente já está cansado Por conta de toda A preparação Três vezes ao dia Preparar tudo E a gente Essa é uma das maiores dores Nossa A gente É uma entrega Muito grande Antes e durante O lançamento E a gente Começa a ficar Meio Cansado Desse estresse E a gente No nosso canal A gente fala sobre Harmonia A gente fala sobre Equilíbrio Mas mesmo assim Chega uma hora Durante a sequência De lançamentos Que a energia Parece que cai Como que eu posso Me manter Eu poderia fazer Muitas perguntas técnicas Tenho várias Mas eu acho que Essa é uma coisa Que todo lançamento Se torna recorrente Porque quando a gente Vai abrir o carrinho Ou um pouquinho antes De abrir o carrinho A gente já está Muito esgotado Como que a gente pode Se manter energizado Para estar seguindo Cara Eu também sentia isso Hoje eu me sinto Bem energizado E o primeiro Foi entender Que às vezes Quando você entra Em lançamento É um processo De É um processo Quase que de É um atleta Ser um atleta E eu comecei A me tratar Como um atleta Fisicamente Eu falei isso Recentemente Para o Ladeirinha Fazia duas semanas Que o Ladeirinha Não ia na academia Porque ele estava Em lançamento Eu falei Ladeirinha Não funciona Não falei exatamente Não funciona Mandei um áudio Para ele Falei assim Velho Uma semana Eu até entendo Isso aí Mas duas não Você tem que fazer funcionar Se você não Se tratar fisicamente Quando eu falo É levantar peso mesmo Tá? Fisicamente Não é só dar uma caminhadinha Não, isso aí é parquinho Não é parquinho Não É exercício físico De criação De massa muscular Eu não estou falando De hipertrofia Ficar igual Não, é você ir para a academia E puxar peso Peso Para quê? Para aumentar a massa muscular Isso te dá resistência Um pouco de Faz alguma coisa Que tem um pouco de peso Um pouco de cardio Faz uma hora de exercício Você para de fazer isso E o rendimento cai mesmo Dois Segunda coisa é Sono Não pode deixar o sono cair E você tem que modificar Alguma coisa tal Que você durma Se parou de dormir O bicho pega Tudo Inclusive Se parar de dormir Cara, vou te mandar Um podcast Para você ver Alzheimer É Tudo vai para o saco Diabetes Você parou de dormir Então você tem que lidar Com o sono Assim Como se fosse uma coisa Super importante Hoje eu lido Com o sono Super importante A cada dia Eu pego uma app Abro Sei quanto tempo De REM Sei quanto tempo De deep sleep De sono profundo Eu não vejo Só a quantidade De sono Eu vejo Que a qualidade Se eu pudesse Te dar uma dica É sono Acima de tudo Começar a controlar Começar a ter score A Apple Watch Tem um aplicativo Esse aqui do Garmin Também tem um aplicativo Você precisa botar Uma coisa no pulso O aplicativo De sua escolha Você precisa controlar Seu sono A atleta Tem um certo nível de sono Se você perder sono Então eu controlaria sono Depois controlaria A alimentação Eu, cara Eu chutava o pau da barraca Durante o lançamento Eu não sei porquê Eu comia muito farináceo Não estou querendo Advocar contra Favor não Mas é ruim E aí Meu Farináceos Com alimentação ruim Às vezes tomava até álcool Que aí fode o sono Perdão Prejudica o sono Então Você tem que cuidar Da máquina É como a tríade mesmo A alimentação A chama Que funciona Exercício Acham que funciona Mas não vale Parquinho Não é parquinho Você tem que puxar peso mesmo Não importa a idade Você precisa aumentar Sua massa muscular Para aguentar o tranco E não precisa ficar fortão Não Mas o mínimo Um pouco de card Um pouco de massa Mas o grande O linear da coisa é Se você não controla o sono Sua saúde vai acabar Ponto Então esses três Eu olho esses três E agora você fala Mas como é que você controla isso? Quando você arruma tempo Para fazer essas coisas Chama ajudante Depois de um tempo Você vai começar a criar Ajudante em tudo Então por enquanto Você deve fazer o tudo Começa Não sei se você faz Mas você deve ter o tráfico Você começa com ajudante E o tráfico Porque o tráfico em si Tem a concepção Mas a execução em si É operacional Tem uma parte Criativa Estratégica Decoração A parte estratégica É aqui Depois tem uma parte De levantar a parede Você não precisa fazer A parte operacional Então você vai começar A ter muitos ajudantes Um ajudante no tráfico Que vai ser às vezes O mesmo ajudante Da área de social media Mas você tem que tirar A mão do seu operacional Na verdade Você vai ter que trabalhar menos Com operação Você vai trabalhar diferente Você não vai trabalhar Mais operando E sim você vai trabalhar Ensinando a outra pessoa A operar Mas ainda com a estratégia Toda na cabeça É difícil de formar Um cara estrategista Demora Demora vários eventos ao vivo Agora você sabe Mas você viu a sua jornada Vai demorar Mas você tem que ter Mais ajudantes Você não pode editar Mais nenhum vídeo Não pode Não renderizar nada Você não pode subir Mais campanha Não pode Você tem que ter Um ajudante Para subir E esses ajudantes Não são caros São baratos Principalmente Para o nível De faturamento Que você está Eventualmente Depois que você tiver Muito ajudante Você ainda vai estar Gerenciando 25 projetos Projeto prático Projeto conteúdo Você vai ser um gerente Projeto Aí você vai Para o próximo passo Que é contratar Um gerente Projeto E não precisa ser lançador Não precisa entender De patavinas Nenhuma De forma Mas ele precisa entender De pessoas E gerência De projetos Ora bola Se você está Numa decoração Tem um gerente Projeto ali Que gerencia Que a massa tal Chega a tal hora Ele junta todas as partes É um gerente Projeto Pronto E claro Ele vai aprender Forma Mas ele não precisa Pelo contrário Que nem o carinha do tráfico Ele não precisa aprender De tráfico Primeiro dá A central de ajuda Para ele Se ele entender Ele lê Funcionou Dá um vídeo Para ele Corta Aí você vai Ter um gerente De projetos Isso é bom E aí depois O gerente de projetos Aí vai ser a parte Para você começar A ensinar o gerente De projetos A pensar estrategicamente Que é diferente Mas tudo isso Vai tirar Horas do seu dia E vai ser Um skill Que você vai ter Agora Se você contratar O ajudante E contratar O gerente de projetos Eventualmente Contratar Uma pessoa mais Estrategista Um diretor Sei lá Se você não cuidar Da sua saúde Física e mental Não rola Não adianta Fazer isso Sem dormir Então começa aí Hoje A partir de hoje Você vai botar Um desses devices Na mão Que você escolher Na mão de todo mundo E dos diretores Do negócio E agora você não Basta bater Seis necessários Você tem que bater Meta de sono Também E aí depois De bater meta de sono Estuda sobre o sono E saca Que não é só Bater tempo de sono Você tem que bater tempo Pelo menos Sete, oito horas Você tem que bater Depois você tem que bater Métrica de Sono profundo E REM Você não precisa entrar Nesse negócio Mas tem que bater métrica Entender por que Que é importante Beleza Quando você estiver Batendo meta semanal Disso Você vai ter que dar Uma recaustada Na sua Alimentação Vai dar uma lapidada E você saber Que quando você vai Entrar em lançamento Por exemplo Quando eu entro em lançamento Você entra constantemente Cara Minha dieta muda Meu sono muda Meu regime de exercício muda Eu treino diferente Em lançamento E aí Você vai ter Uma máquina física Pelo menos Você vai ter Uma máquina física E sem o físico Não dá Então assim O Érico Quanto mais bem De saúde Hoje eu estou Maiores são os meus lançamentos Quando eu era Mal de saúde Mais gordo Nada de errado Que ser gordo Mais rechonjudo Comia de qualquer jeito Dormia de qualquer jeito Era a minha última Das prioridades Meus lançamentos Eram menores Porque na hora H Não tinha capacidade física De atuar Eu era mais irritável Eu era mais Tem uma frase Muito louca Que é a frase É a seguinte Se você se sente Sobrecarregado Num lançamento Significa que você Não sabe O que é o mais importante Isso eu também Aprendi com uma amiga minha O sobre Você se sente Sobrecarregado Aconteceu a zona A página caiu Você se sente Sobrecarregado Tá tudo ali Você Você não tem Clareza Daquilo que é mais Da uma coisa Que é mais importante Porque quando você Tem essa clareza Mediante Tudo que te sobrecarrega Você sabe É um dominó Que você tem que apertar Que vai influenciar O máximo possível Daquele lançamento E essa clareza De mente Você só consegue Fisicamente Se você tá bem Fisicamente Se você não tiver dormindo Como você vai ter clareza Tá de ressaca Falta de dormir É pior que a ressaca De álcool É pior É a mesma coisa Organicamente Como é que você vai ter clareza Nesse momento Você vai tá irritável E essa clareza É Ah O bicho pegou Tá tudo não funcionando Agora O que eu tenho que fazer agora Como é que você Deixa de pensar Naquilo que é É Os seus problemas E pensa Nas suas deficiências E pensa O que eu posso fazer Quais são as oportunidades Que isso me traz agora Quais são os recursos Que eu tenho Tem gente que foca Na deficiência Mas o cara O lançador bom Foca no recurso Mediante tudo que aconteceu Quais são as minhas oportunidades Quais são os meus recursos Mas se você não estiver bem Fisicamente Como é que você vai fazer Essas decisões Sem dormir Então assim Eu comecei a arquitetar Minha vida tal Que faz isso Por exemplo Eu descobri que fazer live À noite Atrapalha o meu sono Então eu não faço Mais live à noite Nem que eu não quero Nem que eu não goste Mas eu não consigo dormir Na qualidade Eu não bato meta Eu chai pilhado Numa live como essa E demora pra dormir Bom Aí eu comecei a colocar Coisas que me ajudam No negócio Então assim Tem a parte física E tem a parte organizacional A parte organizacional É a mais simples de todas É ajudante Né Chamar assistente Chamar Você vai contratar Pequenos assistentes E vai E o seu negócio Vai deixar de ser fazer Com ensinar a fazer Dois Uma vez que você passou Desse mês Tem bastante assistente Mas só que você gerencia Todos eles Né Ótimo Aí você vai Pro próximo passo Vai contratar o seu primeiro Gerente de projeto Assistente Gerenciado Aí dá um projeto pra ele O tecido consegue Ou pra ela Aí dá uns Aí vai dando Cada vez projeto Mais casca Aqueles que a pessoa Não sabe como é Que vai começar E vê como é Que ela lida com isso Se ela segurar a casca Grossa Ou se na hora Do vamos ver Ela joga a casca Pra você Tá entendendo? Aí essa pessoa Que começar a segurar Esses projetos casca Os projetos casca Os que dá ruim mesmo Sabe? Aqueles que Se a pessoa consegue segurar Você passa a ver Essa vai ser a gerente Das gerentes Porque ela segura a casca Ela tem capacidade E o gerente de projeto É organizacional Mas é muito mais emocional Ela tem emoção suficiente Pra não Quebrar Quando o servidor cair E o e-mail não sair E isso cabe pra mim também Porque imagina Eu tô junto Porque tem horas Nossa E aí a equipe vai Aí depois você vai ter Os seus líderes de projeto E você vai Cada vez Eles vão ficando melhores Aí você vai Cada vez dando Mais responsabilidade Pra eles Devagar Não pode Você pode tosquear a ovelha Mas não pode Rancar o couro dela E aí você vai Mas eventualmente Quando ela consegue Pegar um ou dois E não acaba Você vai Elas vão ficando melhores Ou eles vão ficando melhores E aí você vai Atingindo essa performance Se você chegar Ao quarto galo Da faixa preta Isso é 100 milhões por ano E você tá melhor Do que no segundo grau Sempre assim Pra você crescer É engraçado Pra você crescer Você precisa trabalhar menos Não é que É o contrário Pra você crescer Você precisa trabalhar menos Agora Você trabalha mais Pra depois trabalhar menos É estratégico É que nem Pra você crescer o músculo Você precisa Trabalhar o músculo Bastante Depois dá a descansar Pode estourar Mais ou menos assim Então tem a parte física Que é super importante Na minha opinião Não sei se eu ia conseguir Fazer sem a máquina física Toda vez que eu relaxo Na máquina física O bicho pega Eu erro tudo É uma desgraça E tem a parte mais Organizacional da coisa Ajudante Gerente de projeto Gerente do gerente Entendi Nossa Faz sentido? Total Total Essa é uma das coisas Eu durmo muito pouco E durante o lançamento E aí você sente Pô Eu sou merecedor Eu vou tomar uma Sei lá Alguma coisinha Um vinho à noite E aí ferrou No dia seguinte Você já não aguenta E a performance Do lançamento Você esquece de fazer Algumas coisas Enfim Tem uns podcasts Eu estudaria muito Sobre sono Tem uns podcasts Bons sobre isso É É o seguinte Álcool Ele é uma substância sedativa Ela te seda Então a gente pode configurar Que a gente dorme melhor Depois de tomar um álcool Mas quando você bota o relógio E mede Você vai ver que Você tem um sono Você está sedado Mas você tem um sono muito leve É muito louco isso Então você não atinge As fases regenerativas Do sono Que são duas principais Segundo o YouTube Sono profundo E REM São duas partes regenerativas Então Se você não tem sono profundo O cérebro Tem um Suede system É o sistema de esgoto do cérebro Ele não precisa dar uma limpada Por isso que você acorda Tendo ideias Porque ele dá a limpada Mas se você não tiver sono profundo Você não tem Essa parte Esse estágio 3 Do no REM sleep Você não limpa o cérebro Aí o que acontece Você tem a impressão Que você dormiu Quando você está sedado Mas você não Você não dormiu Você não faz parada Filosológica Não limpou E aí o que acontece Então Primeira coisa Cara Você precisa jogar um jogo De melhorar seu sono Bota E não tem como melhorar Sem esses devices Compra Faz uma aí Tem o Apple Watch Tem as Eu uso o Garmin Muito bom Porque eu surfo Então Enfim Eu gosto de um relógio mais Pancada Para mar Essas coisas Mas você pode usar vários Mas você tem que olhar E tem que bater meta Toda semana de sono Olha que louco Tem que bater meta Nossa Se não bater meta Acabou Essa história De que aquele que não dorme É o melhor É uma escrotice Ninguém que joga o jogo No longo prazo Sabe disso Ou ele está assinando O óbito Eu acho que está assinando O óbito Alzheimer Diabetes Tem muita pesquisa Para dizer isso Resolveu o sono Resolve comida Resolveu comida Resolve exercício Mas eu acho que é difícil Resolver o sono Sem resolver comida Exercício Cara Se você não dorme Eu Não dormo Vou falar por mim Eu não sou E de novo Galera Que está me escutando O Érico não é médico Não é contador Nem advogado Eu só sei ensinar Seis em sete Então levem isso Com muita Ensina muito bem Mas enfim Que bom falar com vocês Foi fantástico Obrigado mesmo Pela participação Nossa Eu que agradeço A realização de um sonho Estar falando aqui com você Desde o início A gente falava assim Nossa Na época Era no palco A gente vai subir no palco Para dar depoimento Para o Érico Esse aqui foi o palco Que a gente subiu E nossa Que alegria Realização de um sonho mesmo Poder estar conversando com você E bom ver a família unida Quando vocês encontrarem Dar um abraço No Caetano Que ele segurou as pontas Deve ter sido duro Ele está ouvindo ele Ele está ouvindo Ele está ouvindo Porque Às vezes vendo é fácil Mas sem ver Ele assinou embaixo Se não fosse ele Ele não teria como Foi um trabalho de equipe mesmo Gente Muito obrigado Parabéns Valeu Érico Valeu Lestes E aí Lestes